Oi gente, meu nome é Felipe Torres e hoje eu vou falar sobre transposição de tons. Como você tocar uma música em outro tom, de maneira mais rápida, né? O importante é você pensar nos graus dos acordes, às vezes não necessariamente no acorde. Então, por exemplo, se você tem uma música em Dó maior e ela tem uma sequência, vou usar uma sequência bem clichê, que seria Fá com sétima maior, 4 graus, Fá menor, Fim menor, Lá com sétima, Ré menor, Sol com sétima e Dó. Então, se você pensar nos graus, você tem 4º grau, 4º grau menor, 3º grau, dominante secundário do 2º grau, 2º grau, 5º grau, Tom. Você pode pensar isso nos outros tons, se você está pensando nos outros tons, 4º grau de Mi maior, é Lá. Então, 4º grau, 4º grau menor e segue o caminho da roça. Se você quer mais dicas de como transpor rápido, não ficar tão abafado na hora de acompanhar cantores diferentes, deixa seu e-mail que eu vou estar enviando esse material para você. Um abraço! Amém.